Sabiá Sabiá Onde está Lê-lo, 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 diga lá Diga lá Lê-lo, 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 onde está Onde está Lê-lo, 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 diga lá Diga lá Lê-lo, 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 onde está Sabiá me falou, lero, 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 é bom Não há caminho que me ensine a ser bom Que eu deixe a natureza como está Sabiá me pediu, lero, 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 é bom Que eu abandone a vida cheia e que estou Pois qualquer hora eu esqueço quem eu sou Sou um homem, sou forte, sou dominador Pois destruo o mar, construo a dor Sabiá me pediu que lembre o amor Que deixa florestas pro nosso Senhor Sabiá me mostrou, lero, 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 é bom Há um caminho que me ensina a ser bom E eu procuro o caminho onde está Onde está Lero, 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 diga lá Lero, 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 onde está Onde está Onde está Lero, 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 diga lá Diga lá Diga lá Lero, 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 onde está Onde está Onde está Lero, 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 diga lá Diga lá Diga lá Lero, 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 onde está Onde está Obrigado.